Vamos começar a brincar. Quem é que vai abrir? O Cabeção. Tem ele pra passar pra mim. Cistasse! Boa tarde! Boa tarde, gente! Hoje em mais uma edição do programa Pro Gravity estaremos ao vivo no campeonato mundial de skate e velocidade no Teutônio que está acontecendo nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Agora estamos com o nosso repórter Wagner, diretamente do campeonato. Como é que está aí, Wagner? Bem, rapaziada, beleza? Estamos em mais uma edição do programa Pro Gravity. Hoje a gente vai estar aí apresentando ao vivo o campeonato de skate e velocidade junto com vários atletas, junto com o organizador Paulo, que vai estar respondendo algumas perguntas pra nós aí, falando sobre o campeonato. E aí, Paulo, beleza? Tudo bom? Eu sou o Paulo. Will, e me diz uma coisa como é que vocês estão organizando o campeonato assim, bastante pessoal e tal? Estamos organizando com bastante antecedência, como está falando aí que é pra 24 de outubro então nós estamos aí com mais de em torno de três meses de antecedência é um campeonato que abrange vários atletas e um grupo bastante grande também. E existem várias marcas também que estão patrocinando o evento e tal? Existem marcas que patrocinam o evento a própria prefeitura da cidade se envolve bastante com o acontecimento porque acabou se tornando um acontecimento líquido na cidade. E aqui, sabendo também que o campeonato é mundial então ele é muito globalizado existem vários artistas que vêm de vários lugares de vários países e tal, correr o campeonato. Que país mais ou menos? Nós temos atletas de vários países temos atletas do Canadá, temos atletas dos Estados Unidos, temos atletas do Chile, da Alemanha e vários estados do Brasil. Já tivemos também em algumas edições atletas da África do Sul e tem aqui uma competidora também que é o Man e é daqui de Novo Angu, pode me ajudar também com algumas informações aí. Tudo bom? Antes de mais nada, queria dar uma boa noite a todos os alunos, as alunas aos professores e as professoras ao pessoal da escola, agradeço o convite por a gente estar aqui e poder participar promover também um pouco o campeonato e falar um pouco desse esporte do Downhill Skate que é esse skate provas de velocidade de corrida. Então, falando um pouco sobre o que o Paulo falou esse campeonato aí vai ser a quinta edição então, do Teotonia Malahara pra downhill slide profissional. O primeiro aconteceu em 2004 nesse campeonato, eu até trouxe aqui pra vocês verem eu corri, essa live a gente ganhava né cada um que ganhava o seu tempo de qualificação porque são assim ó todos os atletas tem direito a fazer uma tomada de tempo e só os 32 passam pras baterias pra fazer as corridas que acontecem em quatro atletas o primeiro e o segundo avançam pra fase seguinte e o terceiro e o quarto caem fora aí eu me classifiquei com o décimo primeiro tempo depois eu acabei vencendo dois rounds né passando duas baterias entrei entre os oito melhores o que é muito difícil né tanto que por isso que a premiação é feita até o oitavo colocado então se manter entre os oito mais rápidos os quatro então muito mais difícil ainda isso pra não valorizar só o título então nesse primeiro Teotonia que foi em 2004 não teve nenhum atleta de fora do país não teve nenhum gringo já no segundo que foi em 2005 eu tive um acidente treinando aqui em Lomba Grande onde a gente treina em São João do Deserto e tive uma fratura bastante grave aqui no ombro e não pude correr porque nesse campeonato em virtude da alta velocidade que tem nessa ladeira de Teotonia essa ladeira é considerada a mais rápida do mundo porque nunca assim havia atingido velocidade tão alta em cima de um skate no primeiro campeonato a gente atingiu 111 km por hora e isso como vocês sabem foi pros sites, vai pro Youtube a gente está filmando aqui essa apresentação também vai estar lá no Youtube vocês tudo que mandam aí da internet vamos poder acompanhar todas essas coisas que eu estou falando pra vocês lá então em 2005 começaram a ter muitas solicitações disquetistas de fora pra vir então eu comecei a fazer um trabalho pelo fato de eu saber falar inglês, falar italiano e falar espanhol eu agora recentemente também estou me formando na faculdade em letras então esse trabalho foi possível graças a isso então a gente começou a fazer um intercâmbio e eu faço ajuda a Malahara nessa organização... ... ...